Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje vou trazer para vocês o louvor com Cristo é vencer ou vencer da cantora Cassiane. Vou trazer da maneira mais simplificada possível, tá? E espero que vocês gostem. Sem mais delongas, vamos embora para a nossa aula. Essa música está na tonalidade de Si maior, né? Então, para facilitar para a gente também até a questão da altura aí, né? Porque o tom é muito alto, eu baixei para o tom de Sol. Tanto facilita a questão aí dos acordes, que diminui a quantidade de pestanas, como também fica numa altura legal que dá para a gente cantar. E vou deixar aqui na descrição do vídeo a cifra, tá? Tanto na tonalidade de Sol maior, como na tonalidade de Si, que é a tonalidade original. Para tocar esse louvor, utilizaremos os seguintes acordes. Sol maior, que você tanto pode fazer assim, como pode fazer assim. Ré maior, Tó maior, Tó menor, Tó menor, Lá menor, o Si bemol e o Fá maior. Uma observação, esses acordes aqui, tanto o Si bemol como o Fá maior, eles só vão aparecer na introdução, tá? Depois da introdução, eles não aparecem mais. Para tocar esse louvor, utilizaremos a seguinte batida. Preste atenção. Então, vamos lá. Eu sei que a tua vida é por aí, não é tão fácil de seguir. Mas, avante, você tem que ir. Jesus é o que te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te lidar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então, levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nEle você pode ir tu. Não pense que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Porque a vitória é pra você, Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então, levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nEle você pode ir tu. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória é pra você, Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Deus abre o caminho desse mar. A questão em relação à batida, pessoal, é que essa aqui é apenas um exemplo, tá? De batida que você pode utilizar. Ou seja, é a batida que eu vou utilizar aqui durante o vídeo, tá? Mas você pode tocar essa música com outra batida, você pode tocar essa música dedilhada, né? Fica muito bonito também. Pra vocês me acompanharem, né? Você que tem aí o seu violão e me acompanha aí, eu tocando e você também com o seu violão tocando. Você não é obrigado a seguir esse mesmo ritmo. Vai no seu ritmo, tá? O que importa é você treinar e não desistir, tá certo? E às vezes o ritmo ele não segue, como eu posso dizer. Essas setinhas que aparecem durante o vídeo, elas não são 100% fiel ao que eu sigo, tá? Eu coloco elas só pra dar uma orientação aí pra vocês, pra vocês terem um norte, mais ou menos. Mas o ideal mesmo, uma dica de coração, é que vocês observem o movimento da mão, tá? Vocês observem o movimento da mão. Treino o ouvido de vocês. É a melhor forma de vocês pegarem aí, tá? Às vezes tem pessoas que gostam, tem a facilidade em observar as setinhas, né? Já tem outras que se atrapalha todo, né? Quando tem as setinhas, aí se atrapalha, não sabe mais o que é pra baixo, nem o que é pra cima. Tem outros que tem facilidade só em olhar o movimento da mão, que realmente, eu acredito assim, que seja o ideal, né? Pra vocês não ficarem presos nessa questão de setas, né? Vocês observarem aí a dinâmica do movimento do braço, tá? E vai dar certo, tenho certeza que sim.